Cadê? Rede? Minoria? Maioria? Presidente, presidente, quem combate o tráfico de drogas no Brasil é a Polícia Federal. Ela já está no sistema e as polícias estaduais. Agora, a Senad é prevenção, tratamento. Colocar a Senad no sistema é colocar o usuário, o registro do usuário no sistema. Ora, isso é uma sandice. Nós votaríamos com o PSOL favoráveis ao que o PSOL está propondo, retirar a Senad daí. Porém, porque estão prendendo um presidente da República que tirou 40 milhões de pessoas da fome, sem provas, estão prendendo sem provas. E o mundo inteiro está em manifestação no dia de hoje. Há uma anormalidade nesse país. Nós vamos continuar a nossa obstrução. Senhor presidente, PSB entende que... Senhor presidente, PSB, 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 PS